Olá, seja muito bem-vindo ao Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis para todo o Brasil, sempre aos sábados. E claro, ao longo de toda semana, fique 100% do tempo ligado nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook e também no nosso canal do YouTube. Inclusive, se ainda não se inscreveu, ajuda a gente, passa lá, se inscreve. E também não deixe de passar no nosso site, que é atualizado diariamente com tudo o que acontece no nosso segmento. Bora falar sobre o que a gente mais gosta? Vamos! O Chevrolet Onix é figurinha mais que carimbada no país. E por razões óbvias. Entra mês, sai mês, lá está ele no topo do ranking das vendas. Tudo bem que sua liderança tem sido abalada pela Fiat Strada, mas aparentemente o compacto não está nada disposto a abrir mão do seu reinado no mercado brasileiro. Como reforço, a Chevrolet trouxe duas novidades para a linha. O Onix RS, versão de apelo esportivo para o hatch, e a série Midnight para o Onix Plus, o sedã. Começando pelo modelo mais vendido, com quase 100 mil emplacamentos registrados de janeiro até agora, o Onix foi escolhido pela fabricante para estrear a sigla RS no país. No pacote exclusivo da versão, estão grade frontal tipo colmeia, para dar aquele ar mais agressivo, faróis escurecidos com projetores, kit aerodinâmico com spoiler frontal e traseiro, saia lateral e aerofólio. A capa do retrovisor e o teto são em preto metálico, mesma cor escolhida para as rodas de liga leve. No interior, a cor escolhida para marcar essa versão é o vermelho, aplicado em partes do painel e nas costuras do volante de base achatada e dos bancos, que tem formato inspirado nos carros de competição. Ele também é o único da linha com revestimento escurecido no teto e nas colunas. Em termos de equipamentos, o Onix RS traz praticamente os mesmos itens de série da versão Premier, que fica logo acima dele, incluindo ar-condicionado analógico, carregador de celular por indução, chave presencial, sensor de estacionamento traseiro, assistente de partida em rampa, controle de tração e estabilidade e seis airbags. A central multimídia com Android Auto e Careplay agora tem tela de 8 polegadas. O motor é o 1.0 Turbo que trabalha com uma transmissão automática de seis marchas, ou seja, triste notícia para quem esperava um câmbio manual para honrar a proposta esportiva da sigla RS. Suspensão, direção e freios também seguem o padrão do restante da linha, sem preparo específico. Agora falando do Onix Plus, a Chevrolet adiciona ao portfólio a série já conhecida de outros modelos da marca, batizada de Midnight, e o Brasil é o primeiro mercado a contar com ela. O conceito básico é tudo preto, tanto para a carroceria quanto para os acabamentos, o que, segundo a marca, confere uma dose extra de ousadia e atitude, que não é muito comum entre os sedãs. Externamente, a série se diferencia das demais versões, principalmente pela grade frontal e pelos faróis tipo projetor com máscara negra. As rodas também são escurecidas e trazem desenho diferente da versão Premier normal, na qual ela foi baseada. O mesmo vale para frisos frontais, laterais e logotipos, que aqui são monocromáticos. Repare que a garavata Chevrolet aparece em preto. Na cabine, painel, console e quadro de instrumentos recebem acabamento Premier. Já o volante, de base reta, traz moldura inferior em preto brilhante e os bancos têm revestimento também na cor preta, seguindo a lógica de escurecer geral. Também na versão Midnight, o sistema multimídia tem tela maior de 8 polegadas, e a lista de série inclui ar-condicionado, acendimento automático dos faróis, sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré, controles de estabilidade e tração, controlador de velocidade e seis airbags, entre outros equipamentos. A mecânica é a mesma do RS, motor turbo e câmbio automático de seis velocidades. E aí, será que as novas versões vão dar um fôlego a mais para o Onix se manter na liderança? Vamos acompanhar! Viajar é bom demais, né? Ainda mais para conhecer carro. Então, bora carimbar o nosso passaporte do Auto Mais com mais um carro. Hora de curtir a viagem para um novo destino aqui no Auto Mais. Você sugeriu, e hoje a gente mergulha na indústria automotiva... Da Malásia, um país multiétnico, multicultural do Sudeste Asiático, com mais de 32 milhões de habitantes. E se a gente fala da economia malaya, é preciso falar da Proton. A empresa foi fundada em 1983 como a primeira marca de carros da Malásia. Mas não era necessariamente uma fabricante. Ela colocava a logomarca dela em cima dos carros da Mitsubishi que chegavam ao país. E não era por acaso, já que a Mitsubishi detinha parte das ações da Proton. Isso mudou em agosto de 2000, quando a Proton lançou o Waja, um carro de motor Mitsubishi, mas que havia sido 100% projetado e desenvolvido por ela. Ou seja, um modelo originalmente malaio. Uma transformação justa para uma empresa cujo nome é o acrônimo em malaio para... Companhia Nacional Automotiva. A partir desse primeiro passo como montadora, ela não parou mais de crescer. Só nesse ano, apesar da crise global gerada pela pandemia, a Proton já vendeu mais de 70 mil unidades, em números atualizados até setembro. A empresa é líder em três segmentos, com o Proton X70, o Proton Persona e o Proton Exora. Esses aí são três dos cinco produtos que ela possui no mercado. E além do sucesso local, a Proton vende também para 15 países, principalmente na Ásia e na África. Para se ter uma ideia do rápido crescimento, a Proton chegou a ser dona da Lotus, uma das marcas mais cobiçadas do mundo, até 2017. Foi quando ela mesma e a própria Lotus foram vendidas para os chineses da Guili. O próximo lançamento da Proton é o X50, que foi apresentado agora no meio de setembro e já tem mais de 20 mil unidades encomendadas. Nada mal para uma marca que é aqui do outro lado do mundo, a gente quase nunca ouve falar. Todo mundo sabe que a gente ama a velocidade e adora estar no meio dessa adrenalina. Então se liga que hoje tem. Fala galera ligada no Auto Mais, hoje eu vou começar uma matéria de uma forma diferente. Olha, eu estou aqui vestida a caráter de macacão, toda suada, peço até desculpas, mas estou extasiada. Eu vou te contar por quê, porque eu acabei de participar do meu primeiro Rally do ano. E não só do meu primeiro Rally do ano, o primeiro Rally da minha vida como piloto. A experiência foi sensacional. Claro que eu tive a ajuda profissional de um dos maiores navegadores do Brasil. Roda a VT que vocês vão ver como é que foi a minha experiência e depois a gente conversa. Eu conheci o seu trabalho como jornalista de eventos esportivos, de automobilismo. Você não imaginou que ia chegar uma pessoa assim, completamente crua? Não, não. Agora é a off-road galera! Que emoção, meus primeiros metros de Rally eu já estou acima da velocidade. São 30 quilômetros total, né? Deslocamento. Sim. E de especial. De especial. E quanto tempo que é de intervalo entre uma largada de um competidor e outro? Um minuto e meio. O Fábio é louco o suficiente para ir comigo, então o problema é dele, né? Duas regras simples. Primeiro escuta o navegador, segundo se diverte. Beleza. Cinco, quatro, três, dois, um. 200 metros é uma esquerda aberta com lombas. Pode mudar para terceira. A 200 metros é um trecho sinuoso, esquerda aberta e direita fechada. Tá. Você me manda reduzir também, tá? Tá. Você sabe, hein, Fábio? Normalmente eu mando só acelerar, hein? Brincadeira. É? E a 100 metros já é uma esquerda gancho. Você faz em segunda ela. Tá vendo? De repente a minha habilidade é fazer curva em guarda. Sem deixar morrer o motor, daí. Ai, Fábio, vamos aproveitar que a gente está paradinho aqui. Bateu um papo. Qual foi o rali mais difícil que você já fez depois desse que está fazendo comigo? O rali mais difícil que eu fiz foi no Catar. No Catar, areia, rali de dunas. No Catar, areia, dunas e pedras, muitas pedras. Lá foi o mais difícil até hoje. Foi o que? Campeonato Mundial de Rally Cross Camping? É isso, campeonato mundial. O navegador tem que ter essa paciência mesmo, né? Não adianta. Ah, sim. É uma relação de amor e ódio. Você está vindo a 120, 130, 140 por hora, acontece de errar. O que menos pode errar sou eu. Você avisando o piloto. Exatamente. Eu estava concentrada, então não estava sentindo tanto calor, mas agora... É agora que baixa um pouquinho a adrenalina. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Eu achava que ia ser pior, viu? Mas foi tranquilo. Muito bom. Sensacional, sensacional. Amei. O Fábio também, nossa, teve toda a paciência e... É um cara corajoso, viu? Vou te falar. Bate aí. Estamos juntos. Concluímos, concluímos a primeira prova. Primeira de muitas, né, Fábio? Primeira de muitas. Suei demais. Aí eu fico imaginando como é que é fazer um Dakar, como é que é fazer um Sertões. É coisa de gente louca, né? E gente muito bem preparada. Mas é isso, adorei. E para conhecer um pouquinho mais sobre o campeonato, eu vou conversar com ele, né? Que é uma lenda do Rally Nacional. Youssef Haddad. Você já está há 16 anos como navegador? Exatamente. Estamos há 16 anos aí no Rally. Tanto na parte de engenharia, desenvolvimento de carros, quanto navegando. E agora há dois anos organizando também a Mitsubishi Cup. E o que esse campeonato representa para o Brasil? A Mitsubishi Cup, além de ser um campeonato, um único campeonato monomarcas de Rally no mundo, há mais de 20 anos, né? Uma super tradicional, é sem dúvida nenhuma a porta de entrada para o Rally Cross Country no Brasil. Como é que faz para preparar um carro para o Rally? Cada competidor faz do jeito que quer. Como é que surge um carro da Mitsubishi Cup? Na verdade, a Mitsubishi tem essa tradição de desenvolver e produzir dentro da sua unidade Fabril, em Catalão, os carros de Rally. Então, na verdade, ninguém precisa preparar seu carro. Você já compra um carro pronto e homologado para a Mitsubishi Cup. Você pode explicar, então, contar um pouquinho mais sobre o carro que eu pilotei hoje? Foi um SX-RS. Esse carro é super baseado no modelo de rua. Então, a gente recebeu um modelo de rua, um carro mesmo vendido na concessionária. E fizemos todas as modificações. Então, recebeu a parte de segurança. A gente substituiu as portas, capô e tampa traseira para o modelo em material composto, fazendo um alívio de peso. Uma parte de reprogramação eletrônica do motor. A gente também trocou o escalonamento de marcha para o carro ficar ainda mais responsivo. E é um carro que acabou até surpreendendo a gente na parte de engenharia. Um carro extremamente resistente, muito rápido. E por ter um centro de gravidade baixo, é um carro muito prazeroso de pilotar. E, claro, eu não podia fazer nada. Vocês viram, né, o papel do Fábio, do meu lado, né, como meu navegador. Foi o pior rali da história da sua vida ou não? Não, não. Foi muito bem. Fez tudo direitinho. Cumpriu bem o papel, a lição aí. Fez perfeito. E há quanto tempo fazendo dupla com o Marcos Moraes? Oito anos. Oito anos. Indo para nove anos, já. Nossa, isso é praticamente um casamento, né, gente? Um casamento que dá certo. Porque, ó, a relação entre piloto e navegador, eu sei que não é fácil. Porque o circulo, né, nesse ambiente, a gente vê que tem bastante treta, né? Vamos falar com todas as letras. O que é mais difícil da relação, né, entre um piloto e um navegador? Na realidade, ali dentro, é um ambiente já estressante. Você tá em velocidade e é muito estressante. Então, você tem que casar bem a sintonia, tem que confiar muito no piloto e o piloto confiar extremamente no navegador. E tendo essa confiança entre os dois, tudo dá certo. Mas rola umas DRs ali na hora de cantar, né, a planilha? Sim, erros acontecem, daí acontece a DR, mas é no momento, é aquele momento e acabou. Eu já sabia da importância do papel do navegador, realmente é uma dupla. Você não vê o que vem depois da lombada, você não vê o que vem depois da curva. Tem alguma técnica para você conseguir ganhar essa confiança? O que é? Sei lá. Na realidade, você vai pegando por experiência com o tempo. Para poder sentir confiança em você mesmo de cantar as referências no tempo certo, na hora certa e com a velocidade, porque você tá vindo rápido. Então, é técnica e experiência mesmo. Eu vejo que a maioria dos navegadores que eu conheço, eles são mais tranquilos assim, né, o piloto é mais pilhado. É verdade? Você acha que é uma característica que o navegador tem que ter para manter o equilíbrio na dupla? Sim, o navegador tem que ter o equilíbrio, tem que ter a cabeça sempre fria. Se tiver um erro, ele tem que sempre já continuar e esquecer esse erro no momento. Então, ele é o termômetro ali. Qual que foi o meu ponto alto e o que não foi tão legal assim de hoje? Duas coisas. O não legal é que você não tinha experiência com o câmbio manual, tá? Câmbio automático, então... E o ponto alto é que você começou, durante a prova, sentir confiança e acelerar mais. Isso foi muito legal. Foi evoluindo. Que ótimo, gente. Evoluindo sempre. Obrigada. Amei. A experiência... Ai, meu Deus! Parabéns! Caraca! Essa foi a minha experiência. Não basta serralizeira, tem que pilotar também, tem que sentir na pele, tem que correr o risco lá. Eu amei. Obrigada, Mitsubishi Cup. E vocês do Auto Mais, a gente se vê na próxima. Valeu! Infelizmente, o Auto Mais de hoje vai chegando ao fim. Espero que você tenha curtido tudo o que viu por aqui. E aproveite, passe lá no nosso canal do YouTube. Se inscreva, porque você vai receber toda hora que tiver vídeo novo lá. E tem muita coisa bacana. Espero que você tenha uma semana nota mil. Valeu, gente! Boa semana! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!